Para começar, para sabermos todos do que estamos a falar, a definição oficial ou internacional da ISPA, da Associação Internacional de Agricultura de Precisão, sobre o que é agricultura de precisão. E se lerem como pormenor, vão ver que o que é ali focado é uma estratégia de gestão que reúne, processa, analisa dados temporais, individuais e espaciais para apoiar decisões de gestão, para melhorar a eficiência dos recursos, produtividade, qualidade, rentabilidade, sustentabilidade da produção agropecuária. Portanto, esta definição poderia ser a da agricultura 1.0, que sempre foi o objetivo da agricultura, foi aumentar a produtividade e aumentar o uso dos fatores. Mas a diferença é que hoje em dia a intensidade com que o podemos fazer não tem paralelo na história. Porquê? Porque temos aqui algo que vem diferenciar tudo isto, que é a digitalização. Mas na essência, o que nós queremos mesmo é tomar decisões de forma mais informada. Sempre que quisemos, a diferença é que agora temos muito mais dados e mais informação para tomar essas decisões. Esta definição é muito interessante, porque reparem que não fala de tecnologia, não fala de digitalização, portanto é perfeitamente ampla e transversal. e portanto não foca aqui se é pelo caminho A, B ou C, portanto é bastante genérica. E eu penso que tem que ser assim, porque ela vai aplicar-se a uma infinidade de especificidades de produção e também tem que ser assim. Importa também, tal como em qualquer setor, nós na agricultura temos aqui fundamentalmente três tipos de decisões, três tipos de planeamentos, planeamento de decisões estratégicas, decisões táticas e depois mais decisões mais operacionais do dia a dia das explorações. Porquê é que isto é relevante? É relevante porque, dos exemplos que eu aqui vos trago hoje, aquele que eu até apelido de agricultura de precisão preventiva, é a principal decisão estratégica numa cultura permanente, que é a plantação. A plantação da cultura com as infinidades de decisões que ficam ali decididas e que ficam ali fechadas e que depois vão ter uma repercussão de 20, 30 anos na vida dessa cultura, boas ou más decisões. E aí a agricultura de precisão, com as suas diversas fontes de dados, tem um papel marcante e muito importante. E depois questões mais operacionais. O que é que é a vida de um agricultor no seu dia a dia? É gerir rega, tratamentos fitossanitários e nutrição, basicamente, de um modo mais genérico. E, portanto, basicamente, aquilo que nós pretendemos é trazer para a agronomia aquilo que já é comum em outras áreas da engenharia, que é estes sistemas de feedback loop e de controlo, até à alcançável automatização e feixe do loop dos processos. Será possível, em todos os processos, puxarmos este, tornarmos, automatizarmos e fazer com que o gestor agrícola passe a ser mais um programador de sistemas do que propriamente um executor de decisões? Este é um grande divisor de águas. Portanto, há os mais otimistas e os mais pessimistas. O que é certo é que operações que nós julgávamos que iriam ficar fechadas no mundo analógico, hoje em dia, nomeadamente colheita, hoje em dia estão a mecanizar-se e estão a robotizar-se e estão a seguir o mesmo caminho de todas as outras. E, portanto, se olharmos para a história da agricultura, é muito isto, é o tentar fechar do ciclo, sistematizar processos e, se possível, fechar loops de decisão. Esta figura que aqui está, portanto, é um clássico da agricultura de precisão, ela tem esta importância, se vocês repararem, tem ali quatro momentos, um, dois, três, quatro, são quatro momentos de medição, a primeira fase, uma fase de avaliação da variabilidade espacial, segunda fase, análise de dados e decisão, terceira fase, a criação das prescrições diferenciadas no espaço, pode ser em tempo real, em algumas situações, ou a não real, noutras, a maioria, aquelas que trazem, que verdadeiramente, que eu acredito que vão trazer mais benefício, são, de facto, as em tempo não real, e depois, finalmente, as tecnologias que têm a ver com a aplicação diferenciada. E, se vocês repararem, em tudo o que ouvem sobre a agricultura de precisão, seja aplicada às culturas arvenses, seja aplicada às culturas permanentes, todos os produtos e serviços vão se encaixar numa destas quatro gavetas. Hoje mesmo, nas empresas que vamos ouvir, algumas abarcam dois níveis, três níveis, mas estão todas lá. Nomeadamente, aquela segunda fase da gestão dos dados e da decisão, nomeadamente, a primeira parte da medição da variabilidade. Este ciclo tem várias virtudes, uma delas é planear aquilo que é a ação no seio da agricultura de precisão. Geralmente, há aqui uma certa urgência de passar à fase 4, esquecendo-nos das outras três fases, e isso é um erro que se paga sempre caro. Sempre, sempre paga caro. Portanto, o tempo é, de facto, uma variável muito importante na execução deste ciclo. Por falar em tempo, também gostava de vos mostrar este slide, porque, invariavelmente, nós, quando falamos de agricultura de precisão, vamos perceber, percebemos sempre o seguinte, que, afinal, já existe a tecnologia, afinal, os custos até não são assim tão elevados, afinal isto, afinal aquilo, e colocamos já esta questão. Então, porquê é que isto não avança? Porquê é que isto não se dissemina? Porquê é que isto não é o comum da gestão agrícola? Ok? E eu uso estes slides precisamente para mostrar isso, ou para focar a minha resposta para essa pergunta. Não é a resposta, é a minha perceção daquilo que é a realidade, no nosso contexto nacional. Então, temos ali os vários ingredientes, portanto, aquilo que é feito à ação da agricultura de precisão, a parte do hardware, portanto, maquinaria, a parte de software, conectividade, um grande problema, estamos aqui numa zona, e não é preciso estar nesta zona, também, às vezes, achamos que só no interior, ou só em determinadas zonas, é que temos problemas de conectividade. Não é verdade. Eu, em Lisboa, há zonas mais a norte de Lisboa, ou mesmo dentro do centro de Lisboa, tenho problemas de conectividade. Isto é preciso dizê-lo, e é preciso termos bem-sciente que, sem resolvermos estes problemas que nada têm a ver com a agricultura, também não vamos a grande lado. Mas, onde eu gostava de me focar é naquilo que está ali a verde, que é, de facto, aquilo que me parece o estrangulamento. Não são também os dados. Os dados é o novo ouro, como muitas vezes é a apelidade dos negócios. Eu digo, afirmo, que com os dados que nós temos, muitas vezes gratuitos, nós resolveríamos uma grande parte, uma parte significativa dos problemas de produtividade das nossas parcelas agrícolas. Aquilo que eu acho que é limitante é, de facto, ali o fator humano, foi referido anteriormente. Ou seja, a típica situação de que a adoção não é, a falta de adoção não é um problema de pôr uns milhões e pôr umas empresas aqui inovadoras a resolver o problema. O problema é mesmo o capital humano, é a formação. E aqui, depois, eu terei todo o gosto de discutir com os meus colegas professores na mesa redonda este tópico. O que é que nós estamos a fazer ou o que é que temos que fazer para corrigir este problema. Depois, há aqui também a questão de processos. Reengenharia de processos. Portanto, nós não podemos fazer só a digitalização dos processos, temos que fazer a transformação digital, que é agarrar nos processos e porque temos dados diferentes disponíveis e melhores e mais detalhados, melhorar a forma como tomamos decisões. E, finalmente, o conhecimento agronómico. Portanto, nós aqui temos, claramente, a nível mundial, não é um problema de Portugal, não é um problema da fruticultura ou da viticultura, claramente, aquilo que é possível fazer tecnologicamente, o conhecimento agronómico ainda não está lá. Ou seja, as possibilidades que nós já temos hoje, tecnicamente, de diferenciar no espaço rega, genótipos, densidades, etc, 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 etc. Não temos ainda conhecimento agronómico, tem que ser ainda tudo muito pura, tentativa e erro local em cada exploração, em cada parcela. E, portanto, aí é uma área bastante desafiante. Ok, passando a coisas muito concretas, o que é que hoje, na minha opinião, são alguns dos contributos mais importantes da agricultura de precisão para o setor, genericamente, mas especificamente para o setor da fruticultura e da viticultura. Desde logo, a questão da zonagem, portanto, aquelas quatro fontes de dados que ali encontram, a produtividade, o modelo digital do terreno, a condutividade elétrica do solo e o NDVI, o índice de prestação sobejamente conhecido, nos dá vigor, são, de facto, quatro fontes de dados que, conjugadas, nos dizem muito daquilo que o agrónomo precisa de saber para decisões como aquelas que encontram ali embaixo. a mobilização do solo, escolha de porta-encher, escolha de castas, as correções, as correções de pH, orgânicas, setores de rega, orientação de linhas e por ali a fora. Portanto, quando nós conjugamos, reparem, temos o NDVI que é um indicador de vigor, é um indicador da componente fotossintética, de performance fotossintética. Temos a componente da condutividade elétrica, ali a terceira camada, que é uma componente solo. Portanto, temos a parte de cima, temos o recurso solo. Depois temos o recurso terreno com a componente da limitação, da erosão, uma série da drenagem do terreno, etc. Nós conseguimos melhorar a eficiência de decisão, das decisões enormes. E não são decisões de suma menos importância, são decisões que dramaticamente alteram o sucesso da plantação. A limitação na viticultura e na fruticultura, a carta de produtividade. Lá está. Eu há bocado disse que a limitação não é tecnológica, aqui e ali temos algumas limitações, nomeadamente esta. Na viticultura, o problema parece que começa a ser resolvido com algumas soluções, ou pelo menos com uma solução que está a aparecer no mercado, mas ainda não é como nos cereais, como noutras culturas em que a miúde nós temos já prestadores de serviço a fazer cartas de produtividade e a entregá-las aos produtores. Depois, outro fator decisivo que a agricultura de precisão pode ajudar é na componente da rega. Hoje, corriqueiras, a utilização das sondas capacitivas de avaliação do teor de água no solo. Onde é que a agricultura de precisão pode ajudar? Pode ajudar e penso que para os produtores que nos estão a ouvir, todos já terão tido a experiência de eu tenho uma sonda, o que acontece é que a sonda não é nada representativa daquilo que é a minha cultura. Não é representativa daquilo que é o estado do estado hídrico da cultura que eu avalio por outros meios. E onde é que nós aqui podemos contribuir através resultante daquela zonagem que falava há pouco da melhor escolha em termos macro nas parcelas da localização das sondas. As sondas são ajudas inestimáveis mas são um ponto e portanto esse ponto tem que ser muito bem escolhido na parcela senão ter aquilo ou nada é quase igual. E depois ainda outros espaços mais pormenorizados nomeadamente a microlocalização dessa sonda em relação à planta em relação aos gutos de hoje no caso da rega localizada e finalmente a aflição dessas sondas através de reengenharia do processo. Outro processo também corriqueiro na nossa atividade de agrónomos é a fertilização. Portanto o passarmos do zig-zag e da média para a fertilização espacialmente diferenciada. Muitas situações concretas isto já para ter uma ideia já se faz em Portugal em bastantes culturas bastantes agricultores com o custo das amostras abaixar mantendo a sua qualidade torna-se possível passarmos para densidades de amostragem na ordem de uma amostra por hectare e com isso perceber os gradientes espaciais quer de pH quer de matéria orgânica quer de nutrientes e poderia-vos contar de histórias quer de situações como aquela que ali vem de poupança na aplicação nomeadamente de fósforo quer noutros casos em que globalmente a mesma quantidade só que melhor distribuída do ponto de vista espacial e logo aí já é um ganho já é um ganho agronómico já é um ganho económico e até ambiental se pensarmos se pensarmos em alguns nutrientes mais móveis portanto são tudo coisas que não é não são efabulações não são coisas do futuro são coisas que podemos fazer hoje e com retorno demonstrado no terreno o controle das infestantes espacialmente diferenciada portanto aqui com um apor tecnológico considerável é um dos tais exemplos da aplicação em tempo real reparem que eu tenho um sensor que detecta a presença de infestante e abre e fecha o bico de pulverização portanto não é não é uma questão de variação de quantidade é uma questão de abrir fechar e com isso conseguir conseguir poupanças na aplicação conseguir ganhos ambientais conseguir eficácia no tratamento no controle dos infestantes até situações onde poderemos ter pulverizadores com várias termônias com vários produtos comerciais e fazer a identificação da infestante e aplicar no local certo o herbicida ou a substância ativa correta portanto as portas são de facto enormes uma aplicação um caso concreto ou melhor se tivermos de explicar as diferenças no que é que a viticultura e a forticultura são diferentes tudo o resto eu diria que em primeiro lugar está a resolução espacial com que nós temos que obter as ditas cartas de vigor performance administrativa portanto NDVI ou outros índices ali tem a comparação à vossa direita de uma parcela com uma imagem obtida por sentinel portanto o satélite europeu de 10x10 e à esquerda tem a mesma informação obtida por avião com uma resolução espacial de 10 cm em que é possível individualizar um índice de festação por cada uma das árvores ok automaticamente por acaso está ali a escala mas a legenda vocês cá não conseguem ler estamos a falar ali de NDVI de 0.2 ou de 0.12 até 0.54 o que é que isto quer dizer? quer dizer que dentro da mesma parcela gerida da mesma forma eu tenho plantas e conjuntos de plantas porque eu vejo que a variabilidade está bem organizada espacialmente eu vejo ali uma zona central com plantas pouco vigorosas pouco vigorosas quer dizer que tem a fotossíntese não está no seu máximo temos ali limitação de capacidade fotossintética e automaticamente o agrónomo o que vai fazer é vai ao campo fazer o diagnóstico portanto não é o NDVI que lhe vai dizer que stress é que ali está ainda não chegamos lá do ponto de vista comercial do ponto de vista mais corriqueiro portanto mas vamos nós lá ao terreno exercer a nossa agronomia o nosso ato agronómico e perceber qual é o fator limitante e corrigir ou não sendo corrigível economicamente inviável alterar inputs para tirar o máximo partido daquela zona portanto só esta aplicação que eu agora descrevi aqui desta forma muito básica que é a principal aplicação da agricultura de precisão a nível mundial é usar cartas de sentinela ou de vigor para fazer aquilo que agronomicamente chama detecção de deal gaps perceber porque é que há zonas que não estão a produzir aquilo que deveriam estar a produzir identificar qual é o fator limitante corrigi-lo se possível se não for possível então adaptar os fatores de produção em função do nível de produtividade agronomia pura e dura daí que naquelas tais fases tínhamos lá a agronomia como a base de tudo isto e portanto aqui um zoom os pontinhos de cada uma das árvores portanto é possível ir ao campo e perceber o que é cada uma daquelas árvores qual é o problema de cada uma delas para terminar portanto outra agora concretamente no caso da fruticultura um exemplo em pera rocha duas duas aplicações uma a colheita seletiva portanto a utilização das mesmas cartas de vigor tiradas em momentos específicos da cultura do ciclo fenológico e perceber que a sua evolução em termos de maturação resultante do vigor do microclima da exposição etc são produtos totalmente diferentes que podem ser ou devem ser depois colhidos de forma diferenciada no tempo no espaço em função daquilo que for o feedback que temos do controle de maturação outra área muito importante para a fruticultura que estamos a trabalhar é a questão da monda de precisão ou seja a relação folha-fruto portanto conseguir regular o número de frutos por planta em função da dimensão daquela daquela árvore e com isso conseguir melhor regularidade de qualidade e produtividade mesmo para finalizar outro tema que vou deixar depois para a última sessão que é a questão de baixar limiares de rendibilidade ou seja como é que nós tornamos eu acredito que o preço e o custo da adoção não é o fator limitante e consigo falar-vos aqui de uma série de aspectos de estratégias para fazer com que isso não seja ou seja a questão que mais que está sempre no top das perguntas é sempre se o senhor entende como é que eu vou aplicar isto em 2 hectares disto 4 hectares daquilo 10 vacas etc e a estratégia é esta é procurar uma adoção low cost como agora já não tenho tempo já escutei o meu tempo e já estou a dar mau exemplo como moderador da sessão de maneira que não vou ali detalhar e pronto e finalmente mostrar-vos aqui este vídeo que me prometeram que eu conseguiria pôr a funcionar mas que não estou a conseguir de maneira que peço a ajuda ali da da é muito cedo pronto até podemos comentar portanto e é o que é que estamos aqui a ver estamos a ver uma máquina de colheita robotizada a braços robotizados e a fazer automaticamente a seleção da fruta portanto o que é que isto abre portas abre portas para que naqueles manipuladores de fruta eu consiga ter sensores e consiga colher fazer colheitas seletivas em permanência defina critérios de qualidade da fruta a colher faça a calibração automática no campo divida divida logo a fruta em função de um determinado cliente que quer um X-Brix quer um X-Calibre e automatizar todo esse processo portanto imaginem isto é um protótipo já terminou isto é um protótipo mas imaginem sempre tal como é um protótipo a máquina a máquina de poda de precisão com braços articulados que está a ser desenvolvida na Califórnia mas imaginem não um equipamento destes mas numa exploração N equipamentos destes a funcionar autonomamente e a permitir aquele trabalho e resolver um dos grandes problemas sem dúvida que assola o nosso setor que é a mão de obra a falta de mão de obra sempre realçada como um dos principais problemas e aqui resolve esse problema com valor acrescentado portanto é o tal exemplo de como a digitalização pode ser uma verdadeira transformação re-engenharia do processo portanto numa só operação conseguir fazer uma série de operações que agora estão desfasadas no espaço no tempo com todas as ineficiências que isso acarreta